E aí família, tudo bem convosco? Comigo tudo bem? Moçambicano no YouTube e comigo maior família, é um prazer estar aqui, se não forem subscritos, considerem subscrever ao Moçambicano no YouTube, ativarem o sininho das notificações para todas as notificações para não perderem nada, aqui tem vídeo todos os dias, todos os dias, a maior parte dos vídeos deste canal são feitos a partir das vossas dúvidas, é o que vai acontecer com o tema de hoje, ok? Por que que existem carros completos, carros de um segmento superior custando menos do que carros de segmentos inferiores, ok? Aqui na capa do vídeo tem algumas opções, posso dar aqui outras, estamos aqui a ver uma situação de um Blade, Toyota Blade, 2006, 2007, por aí, custa menos caro, ok? Porque todos esses carros são caros, eu não considero esses carros baratos, mas custam menos caros do que carros mais simples como o Auris, um Auris é um carro mais simples do que um Blade. Podemos ver outro exemplo de um Toyota Mark X 2006, custando menos do que um Toyota Belta, às vezes até 1.0 ou 1.3, custa muito mais caro do que um Mark X, como assim? Podemos ver ainda mais exemplos como um Nissan Tida, por exemplo, ok? É do segmento do Auris, como é que custa muito menos do que um Auris, ou por que que um Toyota Vitz custa mais ou menos o mesmo que custa um Nissan Tida, que é um carro muito melhor do que um Toyota Vitz? É mesmo sobre esses pontos que a gente vai tentar conversar aqui neste vídeo, ok? Vou deixar aqui a pergunta do inscrito, ok? Isso acabou despertando-me alguma curiosidade e preferi ligar a câmera, em vez de responder o comentário dele, preferi responder neste vídeo. Pode ser uma coisa que vai resolver a questão de muitas outras pessoas, ok? É assim, vamos em partes. Vamos pegar aqui um Toyota Blade e um Toyota Auris. Esses dois carros, quando saíram 0km no Japão, claramente que o Blade era muito mais caro do que um Auris. 0km, ok? Hoje em dia, no mercado de usados, o que acaba acontecendo? Os carros que têm manutenção um pouco mais cara ou que têm um consumo mais elevado, acabam sendo carros que vão custar menos por culpa desta fragilidade, né? Que os carros mais gastões ou os carros com manutenção mais cara têm, ok? Então, em termos de custo de manutenção, um Blade tem custo de manutenção superior a um Auris. Em termos de consumo, um Blade consome muito mais do que um Auris. Consequentemente, haverão poucas pessoas a comprarem um Blade e muitas pessoas a comprarem um Auris. Então, quanto maior a procura, o preço sobe. Economia, não tem outra coisa. É assim como funciona. Isto é um mercado capitalista, 100% capitalista, ok? O que as pessoas mais compram, terá preço mais alto. O que as pessoas menos compraram, o preço baixa, ok? Toyota Mark X e um Belta. Acontece exatamente a mesma coisa, só que aqui é um caso mais específico. Um Toyota Mark X quando zero quilômetros custava talvez três vezes mais do que um Belta também quando zero quilômetros. Só que acontece, com o passar dos anos, por causa das fragilidades de manutenção e consumo, o preço do Mark X cai. Só que acontece uma coisa muito engraçada. O custo de manutenção do Mark X não baixa. Continua estando mais ou menos o mesmo preço que estava quando o carro era zero quilômetros. Fiz um vídeo a falar sobre isso há uns meses, ok? A manutenção de carros de luxo não baixa. Se compramos hoje uma Mercedes-Benz 2007, seja qual modelo for, hoje podemos estar a pagar talvez um quinto do que ela custava quando zero quilômetros. Mas quando vamos às lojas comprar as peças, se formos a calcular a inflação, essas coisas vão perceber que estamos a comprar peças de um carro zero quilômetros, mas estamos a comprar para um carro que já tem 10, 15 anos de uso, ok? Então, o custo de manutenção de carros de luxo não baixa. O preço mantém-se no pior, na pior das situações, até sobe. Então, é muito mais caro manter um carro de luxo. Então, não interessa quanto é que nós estamos a comprar o carro, estamos a comprar 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil. O custo de manutenção estará sempre alinhado a este carro quando zero quilômetros. O preço que era praticado há 10, 15 anos lá atrás estará muito próximo. Diferente do valor do próprio carro, o valor do próprio carro cai. Há muitos casos de carros de luxo que têm algumas peças de manutenção até superiores ao valor do próprio carro. Encontramos um carro de luxo de 200 mil, o motor vai ao espaço. Podemos encontrar um motor a 150 mil metros de carro. Então, vamos comprar um motor de 150 mil metros de carro para um carro que custa 200 mil. Não compensa. Antes vale desmanchar o carro, vender o carro em peças. Então, é isso que acaba acontecendo agora. Esses carros mais baratos, mais simples, ok? Eles acabam subindo os preços por causa da própria manutenção, por causa do próprio consumo. Um Belta pode custar 400 mil metros de carro, mas manutenção daquele carro não será de caro de 400 mil metros de carro. Será manutenção de caro de 150, 200 mil metros de carro. Eu não sei se estou a conseguir fazer hoje entender de um jeito mais simples. Esses carros todos, da Toyota principalmente, que tem um preço muito alto e são carros simples. Estão a esse preço porque todos nós estamos a comprar esses carros. Estão a esse preço porque são carros econômicos. Estão a esses preços porque são carros que têm manutenção barata. Por isso que os carros estão nessas alturas. A gente vai pagar 400 mil no Belta. Mas a gente vai fazer a manutenção desse carro como se estivéssemos a fazer a manutenção de um carro de 150, 200 mil metros de caixa. Então, por isso que esses carros vão ficar sempre mais carros. Diferente dos carros de luxo. Podemos aqui pegar dois exemplos. Toyota Aorus e Nissan Tida. São carros do mesmo porta. São carros do mesmo segmento. Mas como é que o Aorus vai custar praticamente o dobro de um Tida? Ou como é que um Vitz vai custar o preço de um Nissan Tida? A conta não fecha. Mas os dois carros são econômicos. O custo de manutenção de um Tida não é muito diferente ao custo de manutenção desses outros carros da Toyota. Mas por que o Tida está tão barato em relação a eles? Cultura, irmãos. O que está a acontecer é que carros que ninguém compra para serem vendidos não tem como. Os preços têm que baixar. Agora, está todo mundo a comprar Toyotas e acaba fazendo com que os preços dos Toyotas subam. Temos outros carros que também são bons. Têm boa confiabilidade. Mas nós não estamos a querer comprar. Então, o único jeito desses carros. Porque esses carros precisam ser vendidos também. Não vão ficar apodrecendo nos parques ou nos leilões. Precisam ser vendidos. O que vai acontecer? O preço vai descer. Não tem como. Vai descer para aparecer alguém e comprar. Não quer dizer que os carros são necessariamente bombas. Só que nós é que não queremos comprar esses carros. Então, esses carros acabam baixando o preço. E como temos muito medo de preços baixos, achamos que tudo que está barato é bomba. Então, se de um lado estamos a ver um TIDA 250, estamos a ver um Auris a 500 mil meticais. Vamos todos correr para o Auris. Porque achamos que se está aquele preço significa que é um carro bom. É um carro que tem muito a oferecer. Mas não é sempre. Um TIDA pode ter muito mais para oferecer do que o Ranex, por exemplo. Do que um Auris. Depende só do que a gente quer comprar, do que a gente está a ver. Mais dada. Então, o mercado funciona exatamente desta forma. Caro de luxo. Está barato comprar. Está caro manter. É um fato. Isso não tem como. Caro popular. Está muito caro comprar. Mas manter é barato. Então, aí, cada um escolhe. Quer gastar na compra ou quer gastar na manutenção. Valeu, irmãos. Tamo junto. Seja que é um abraço. E aí, vamos lá.